E aí, Cudicana? Você me respeita, viu, Zé, ué? Quem tu comeu hoje pagará o teu prato de comida amanhã? Todo fraseiro hoje, cabecinho, chupeta, olha aí. Quem tu quer, bestado? Quero, quero, cruzou com o pica-pau, que que nasce? Quero pau? Ô, bicha bestado, irmão, ô, bicha bestado. Vai dar o cu, vai, dessa vez, vai. Vai dar o cu, vai. Quem é que te come melhor do que eu? Ninguém, seu viado. Hum, então sou o melhor, é? Mano, deixa eu tomar o meu suco aqui, corcuda de Notre Dame. Ei, ei, irmão. Que que tu quer, irmão? Tu tá de saída pra casa, meu irmão. Ei, irmão, tô pelado aqui e tô liso, ó. Pra mim pra casa tem que ter 300 pau, tu me empresta? Tu é doido, é? Eu não empresto nem o cu, mas de 300 pau, meu irmão. Vai lá, mano, tô só 300 pau. Eu te devolvo, essa semana mesmo. Mas vou confiar no baitulo desse. Mas, 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 bora, bora. Já é aquilo lá, eu tenho que parcelar, meu irmão. Parcelar como? Filha da puta! Pum!